Olá, vamos tratar nessa sequência de vídeos sobre o regime geral de previdência social. Basicamente, inicialmente eu queria colocar o seguinte, não vou tentar aqui adentrar nas questões em temas políticos. Nós vamos colocar aqui de maneira bem objetiva e informativa a fundamentação legal, constitucional sobre essa situação. Em judicial também, vamos analisar aqui, vamos ver jurisprudências e sumas e tudo mais. Não vamos entrar em questões políticas. Espero, eu preparei um material da maneira mais completa e mais simplificada possível, no sentido de te informar, eu não vou querer aqui usar as ruas de case, sabe? Nada disso, vamos ser práticos e objetivos como temos sido aí em todo o nosso canal. Espero ajudar. Então vamos lá. Inicialmente eu queria colocar o seguinte, que hoje o direito previdenciário é importante no mundo inteiro, ele tem repercussão no mundo inteiro. Japão tem passado por uma crise, os países da Europa, Estados Unidos, Canadá. O que que acontece? Porque no início, quando começou efetivamente a regulamentar, a instituir a previdência social, lá na década de 50, lógico que a gente tem relatos, tem precedentes lá em 1700, na Alemanha e na Inglaterra, mas não é lá que a gente vai, a gente vai ficar aqui na década de 50, onde começou aqui no Brasil, com Montepios, no início era segmentado, era separado por categoria profissional, juntou tudo e criou o que a gente conhece hoje como INSS. No início, muito se recolhia e pouco se pagava, esse era o sistema. Outra coisa é a seguinte, quando você ouvia a frase, reforma da previdência, guarde isso. Ela quer dizer isso aqui para você, vou reduzir ainda mais o seu benefício e vou dificultar ainda mais para conceder qualquer benefício. Isso que quer dizer reforma da previdência. Não quer dizer outra coisa, infelizmente é uma realidade. Os benefícios previdenciários, eles têm se tornado menores a cada época que se passa. A gente viu aí o STF julgando a desaposentação, a questão básica, juridicamente falando. Todos os TRFs estavam dando, mas o STF foi lá politicamente e julgou e não deu a desaposentação para os aposentados. E a gente vai conduzindo isso e vamos vendo como o judiciário vem entendendo várias situações. Ok? Vamos lá. Legislação básica. Eu acho que é por aqui, a gente vai assim, tá? Legislação básica. A Constituição Federal, artigo 6º, 192 até o 204. A lei 8.213 de 91, que ela trata do plano de benefícios. Quer saber o que é um auxílio doença, aposentadoria por idade, auxílio maternidade, auxílio reclusão, aposentadoria por invalidez? Vai aqui, da 8.213. A gente vai dissecar essa lei. 8.212, custeio. Trata a lei de como vai arrecadar, de como vai pagar isso aqui. Decreto 348 de 99, regulamento da Previdência Social. É o regulamento da Previdência Social. Você quer saber como é feita a perícia, como se deve proceder um perito na hora da perícia, na hora de uma reabilitação e tudo mais? Está aqui. Súmulas da TNU. Vamos ver como a Justiça Federal tem entendido diversos temas quando são judicializados, ou seja, quando é levado para o judiciário. E o LOAS, que é regulamentado pela lei 8.742 de 93, no artigo 20, fala especificamente do benefício de prestação continuada, BPC, que não tem nada a ver com nenhum desses benefícios previdenciários. O LOAS não é benefício previdenciário. Ok? É um benefício assistencial e está regulamentado na lei 8.742 de 93. E vai ser o primeiro que a gente vai analisar no próximo vídeo. Vamos lá. Constituição Federal, artigo 6. São direitos sociais. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, a previdência social, proteção, maternidade, a infância, a assistência aos desamparados na forma da lei. Falamos que não vamos entrar aqui em questões políticas, nada disso. Então, passa a régua. Vamos lá. São direitos sociais, então. Não, eu esqueci de botar a vermelha aqui, o que nos interessa. Saúde, previdência social e assistência aos desamparados. Isso que é Seguridade Social. Olha aqui, artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Sociedade, você tem que entender. Tanto o trabalhador quanto o empregador. Destinados a segurar direitos relativos a saúde, assistência social e previdência social. Vamos dar uma olhadinha, que não é o nosso foco nem esse nem esse, mas vamos de maneira bem sucinta, nesse primeiro vídeo, passar por esses dois aqui. Lógico que o LOAS a gente vai ver no próximo vídeo. Vamos lá. Saúde, SUS, basicamente, Sistema Único de Saúde, artigo 196 da Constituição. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Judicialização da saúde é um tema, hoje, na moda no judiciário, nos concursos públicos e tudo mais. Por exemplo, uma questão que a gente tem tratado muito aqui, e o judiciário tem atendido, acontento, tem entendido, tem tido sensibilidade para, inclusive, garantir os direitos dessas pensionistas, é a questão das pensionistas da aeronáutica, que são excluídas arbitrariamente ou por uma norma interna deles, do serviço de assistência médico hospitalar. Isso não acontece somente na aeronáutica, na marinha e no exército também, e a gente tem trabalhado, tem judicializado essa questão, e os tribunais têm garantido o direito a essas pensionistas a manter o seu tratamento junto aos hospitais da aeronáutica, marinha e exército e tudo mais. A questão mais polêmica aqui, a gente vai olhar aqui, é o seguinte, o STJ, recentemente, definiu quais são os requisitos para fornecimento de remédios fora da lista do SUS. A gente sabe que tem doenças raras, doenças complexas, que um remédio custa 500 mil reais, um remédio de primeira linha, como dizem. Então, essas questões são judicializadas sim. E, às vezes, o que acontece? Quando a questão dessa é judicializada, imagina quantas vacinas você poderia dar com um remédio de 500 mil reais. Só que sem remédio de 500 mil reais, você tem que manter por dois anos. Então, aí a gente está falando de 10 milhões de reais. Então, realmente, quanto em dois anos você faria com 10 milhões de reais? Então, essas questões são tratadas. Nenhuma vida tem preço, não tem como precificar. Mas há aqui a questão do mínimo existencial, da reserva do possível. Então, a judicialização da saúde, basicamente, se coloca nessa situação. Mas vamos lá. Com relação a esses requisitos de remédios fora da lista do SUS, o STJ falou o seguinte, que são requisitos cumulativos. Olha, você tem que comprovar por laudo médico fundamentado que você precisa daquele remédio e que aquele remédio não tem nenhum outro que possa substituir no SUS. O SUS não tem nenhum remédio, nenhum remédio que esteja no SUS hoje possa substituir aquele remédio que você precisa. A segunda é a sua incapacidade financeira para custear. Se você tem capacidade, o judiciário não deve tutelar aquilo para você. E a outra questão é a seguinte, se aquele remédio está dentro da lista da Anvisa. Então, se não estiver dentro da lista da Anvisa, o judiciário não tem resguardado. Agora, para a gente entender a judicialização da saúde, a gente tem que ler esse STA 175 do STF. Suspensão de tutela antecipada no agravo 175 STF. O relator desse processo é o ministro Gilmar Mendes. Aqui, essa questão aqui trata do seguinte, é uma jovem, ela tem uma doença muito rara e ela precisa daquele remédio. O tribunal deu e ela já estava recebendo, ia receber. E a situação foi até o STF. E o STF aqui julgou em procedente o agravo da União e manteve o remédio para essa menina. E eu vou deixar esse julgado aqui na descrição desse vídeo, que eu acho que todos, todos, cidadão, cidadão, advogado, operador do direito, médicos, enfermeiros e principalmente familiares aí de pessoas que estão em situações delicadas de saúde, deveriam ler esse voto do ministro Gilmar Mendes. Não vamos entrar aqui em questões políticas, porque você querendo ou não, Gilmar Mendes é um dos grandes constitucionalistas do planeta, é um cara extremamente inteligente e deu um voto aqui maravilhoso. E por esse voto aqui dá para você entender muito bem, com bastante clareza, o que é a judicialização e como isso tem ponderado para todos os lados, o judiciário, o poder público e o paciente. Então é essa, eu vou deixar isso aqui na nossa descrição. Então é isso, esse é o nosso primeiro vídeo. Espero estar colaborando um pouquinho. Vamos aos poucos nos aprofundando, aprendendo um pouquinho mais. A nossa intenção aqui é te informar, para que você, ou a senhora, ou o senhor, ou você jovenzinho que está precisando de um remédio, possa entender. Para você, senhor, senhora, jovem, trabalhador que está buscando um benefício previdenciário, não entende por onde começar, a gente vai tratar um por um aqui, mas de maneira objetiva, clara, sem enrolação e sem criar muletas. Essa é a nossa intenção aqui. Eu não quero ser um, apenas se você quer entender, ligue para mim. Não, a nossa intenção aqui é te informar, te esclarecer e de alguma maneira te ajudar. Espero ter ajudado. Por favor, se inscreva no nosso canal, clique aí no sininho de alerta para receber os vídeos seguintes, que serão fundamentais para você entender todo esse sistema previdenciário. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau.